Enquanto a situação não se resolve, vamos ouvir uma amiga e verdadeira confidente de Emílio Santiago. A Alcione Amarrom vai revelar um pouco mais da personalidade reservada do cantor. E pela primeira vez vai ver vídeos de um Emílio Santiago pouco conhecido, descontraído, brincalhão e rodeado de amigos. Vamos falar de Emílio? Como é que era o Emílio, a relação de vocês? O Emílio era como um irmão pra mim. Nós ficamos amigos e Emílio se tornou esse grande nome, né? Esse grande cantor e chegamos a gravar juntos. As marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode crescer o que fazer. E vou lhe dizer uma coisa, até hoje a minha ficha ainda não caiu que Emílio se foi, porque foi muito cedo. Ficou um enorme vazio na música brasileira. Não é todo dia que se acha cantor desse em qualquer fila. Não, não se acha todo dia. É muito difícil botar um disco de Emílio pra eu escutar agora, por incrível que seja. Não, não se acha. Eu começo logo a chorar. E espero você voltar Pra sair do... Ele sempre foi muito requintado, muito fino, Emílio. Eu me lembro que uma vez ele riu, foi muito que a minha sobrinha, que hoje já tá uma moça, porque a neninha chegou e falou, Tia, que hora vai chegar aquele moço que se veste muito bem? Que era Emílio. É muito querido na minha família, né? A família é de todo mundo, né? Era como se fizesse parte mesmo da sua família, né? É verdade, Emílio é um irmão. Eu não podia me interessar por alguém, que ele já olhava e falava, Hum, quem é, hein? Já metia o bedelho. Mas era muito engraçado essas coisas. Essas coisas, o importante é que ele cantou coisas que, olha, como o Framboiã. Não sei se alguém vai mais cantar essa música como em mim. Cantou muito, cantou muito bonito, viveu bem, fez shows maravilhosos. Cantou até em Mônaco, né? Pra princesa de Mônaco. Ele já fez muita coisa linda na vida. Tem algum dia, assim, especial, alguma lembrança que não sai da sua cabeça? Algum momento, assim, inesquecível? Era tão bom cantar com Emílio, porque eu me sentia amparado. Era como se uma cama que eu tava amparado pra deitar. E a voz era um viludo puro, né? Além de que era muito simpático. Todo mundo gostava de mim, muito. E daqui a pouco, você vai conhecer o cantor Emílio Santiago como ninguém nunca viu. O Domingo Show vai mostrar vídeos inéditos, com momentos de descontração dele com a cantora Alcione. Tem o Emílio que a gente conheceu e tem o Emílio que a Alcione conheceu. Certo. Compartilha com a gente como é que era esse Emílio. Por trás das câmeras, fora dos palcos. O Emílio sempre foi uma pessoa muito engraçada, né? Porque a gente, uma vez, nós fizemos uma viagem pra Angola. E ele disse, olha, eu quero a porta do quarto dela na frente da porta do meu quarto. E tem que ficar aberta, não pode ficar fechada. E eu digo, mas por quê? Ora, porque na hora que eu quiser ir no teu quarto, tu quiser vir no meu, a gente já tá com as portas abertas. Era assim, ele mandava. Tem umas histórias aí, Alcione, que contam de um filho. Você sabe disso? Se ele teria esse filho ou não? Ele nunca me falou que tinha filho. Olha que a gente era amigo mesmo. Nunca Emílio me confidenciou uma coisa dessa. Então, essa história pra mim não tá valendo. Se Emílio tivesse um filho, ele não ia falar pra gente por quê? Por quê? Não tem nada a ver ele não. Ele é uma pessoa muito humana. Então, não. Depois eu resolvi que, quando o povo apareceu pra falar disso, eu digo, eu não quero falar. Porque o Emílio tinha que falar pra mim. Nessa vida ele falou. O que ele não falou, eu não quero comentar. O Márcio Tadeu também não. Márcio Tadeu também não. Márcio Tadeu sempre foi um grande amigo. Aquele, então, é grande amigo de amigo. Você ainda tem essa relação com ele? Com ele, com o Márcio Tadeu. Com o Márcio Tadeu, eu tenho. Ah, legal. Onde ele vai, a gente está junto. Onde ele está, ele está. É assim, né? Marrom, que sempre acompanhou a intimidade de Emílio, diz desconhecer a disputa da herança, avaliada em quase 10 milhões de reais, deixada pelo cantor. Essa briga, então, na justiça, por esse dinheiro, por esses bens? Que dinheiro? Eu não sei nem quanto tem na justiça brigando, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Pula essa parte, né? Quero lembrar daquele grande cantor, daquela grande voz e daquela pessoa maravilhosa. Chega a hora de mostrar para a cantora vídeos inéditos da vida pessoal de Emílio. Então, vamos lembrar de coisas boas? Eu tenho alguns vídeos para te mostrar. Eu vou fazer uma coisa que você nunca ouviu, nunca acompanhou, você vai se me perseguindo, tá? Eu vou fazendo e você vai me perseguindo, tá? Ele não vai me acompanhar, vai me perseguindo, porque ele não conhece alguma coisa. Eu não tinha gravado ainda essa música. Foi a primeira vez, foi no aniversário de Evandro Júnior, que Emílio foi eu também, nós éramos muito amigos dele. Nos anos 80. É isso mesmo. É um templo tão voraz, cujo sacerdote é o meu rapaz, Altair Veloso. Olha o Evandro aí. Tá cortando o bolo. É. É o aniversário dele. Olha o Santiago aí. Ele gostava muito de Emílio, Evandro. E a roupa dele, impecável, né? Sempre impecável. Olha, Emílio, sempre foi impecável. Verdade. Como é que foi esse dia? Você lembra? Fui muito feliz, foi muito engraçado, porque onde a gente estava? A gente ria muito das coisas, das conversas. Tinha comida boa. Agora você sabia, Alcione, que além da profissão de cantor, nós descobrimos uma outra profissão também, não é, Emílio? Olha só o que a gente achou. Ah, ele fazia isso também, destrilhava. Ele sempre foi muito estiloso. As pessoas sempre chamavam ele para desfilar. Isso é verdade. Se vestia muito bem, sabia? Ele tinha... Todo ligado, olha. Sempre teve tica-tica-bum. É verdade. E bem antigo. Ah, se achando. Ainda tirava onda. Ótimo. Boas lembranças? Muito boas lembranças. Tudo que vem de Emílio são boas lembranças. E não terá vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser o meu belo aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida que ia ser bem melhor será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Sim, baratou! Posso pedir uma música para a gente finalizar? Pode Uma música que te lembre, Emílio Mas agora eu já vou Por aí Agora Justamente agora Agora que eu tento ir embora Você me sorri, me sorri Passou a noite inteira Com o seu amor do lado Fiz um bocado Mas hoje em dia Os amores são assim Ele era bom cantando isso, hein? Tchau 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 Tchau